Eu, como atriz influenciadora, quero entrar na plataforma. Como é que eu monetizo com isso? E se também só as pessoas que têm milhares de seguidores conseguem monetizar, ou um público do Senso Comum consegue entrar e monetizar também, como é que funciona? Sim. O nosso algoritmo é extremamente democrático e inclusivo. Então, a gente, diferente de outras plataformas ou da indústria, a gente não entrega o conteúdo dependendo do tamanho da sua base ou da qualidade da sua produção. Então, você não precisa ser uma superprodução para o algoritmo entregar o seu conteúdo. Você não precisa ter uma base de um milhão de seguidores para a plataforma entregar o seu conteúdo. Ela entende o que é relevante para o usuário e oferece a maior diversidade daquele conteúdo, daquele tema do seu interesse possível para que você tenha uma experiência completa. Então, de princípio, não é baseado no tamanho da sua base e não é baseado na superprodução do conteúdo. As formas de monetização existem várias. Então, assim, você monetiza desde visualização até projetos especiais. Então, por exemplo, a gente tem um produto que se chama Quaisaço. O Quaisaço é um pool de influencers que vão entregar diferentes perspectivas de uma mesma mensagem de uma marca. Então, se a marca quer passar, como aquela mensagem seria tratada por um criador de conteúdo de culinária? E de esporte? E de moda e beleza? Então, a gente junta esse pool de criadores para entregar a mensagem da marca. E esse criador recebe, lógico, por esse trabalho. A gente tem um outro formato que ficou muito popular ano passado, que se chama Telequai. Telequai são nove linhas com início, meio e fim, ou continuação, existem dois formatos, em dois minutos. Então, por exemplo, nós fizemos um ano passado por uma marca junto com o pessoal do Porta dos Fundos. e aí o criador é monetizado por esse formato especial também. Então, você vai desde a visualização, que é o mais tradicional, até projetos especiais, como, por exemplo, o Quaisaço e o Telequai. Muito interessante. Bem democrático. Vem aí também fazendo uma disrupção em alguns padrões que a gente já está vivendo. Só para fechar, tem limite de duração? Estamos falando de mini novelinhas, mas, por exemplo, pode acontecer um conteúdo lá de 20 minutos? Tem essa flexibilidade, mas não é o perfil da plataforma. O perfil da plataforma são vídeos até... São vídeos curtos. As novelinhas, em geral, elas têm dois minutos, mas elas podem chegar até cinco minutos. O formato dessa indústria são vídeos curtos, para que você tenha um maior consumo de conteúdo, uma maior variedade de conteúdo disponível em formato curto. Quaiso, por exemplo, em chinês, ele significa mão rápida. Mão rápida por quê? Porque ele passa conteúdo assim. Então, o seu tempo de permanência, ele é alto de mais de 60 minutos, mais de uma hora. Por quê? Porque você fica imerso naquele conteúdo, sempre passando e variando, emendando. E com os recursos de uma plataforma de rede social, onde você pode compartilhar, você pode comentar, você pode usar recursos de filtro. Então, assim, você interage e consome conteúdo ao mesmo tempo.